Bom dia, hoje é dia 13 de março de 2018, mais um vídeo sobre a polinização das minhas pitaias. Como que é feita a polinização? A nível de esclarecimento com o produtor de pitaias, pessoa que conhece pitaias, para vocês não caírem aí na lábia de pessoas que não conhecem pitaias, que dizem que pitaias só floresce à noite, enfim. Mas a nível de esclarecimento aí, uma informação verdadeira para vocês. E então, gente... Coisa mais linda. O barulho é assustador. É o barulho, parece... Quem conhece o barulho de enxame de abelha, pega e multiplica por 10. É muito, 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 muito barulho. E muita abelha. Beleza, pessoal? Tchau. Tchau.